De número 10, perfeito. Processo número 48500-003868-2012-07, resultado da audiência pública número 40 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para definição de novo procedimento de cálculo para as tarifas de uso do sistema de transmissão, TUSTE. Relator diretor André Pertone da Nóbrega, informe que há pedido de sustentação oral. Teremos uma apresentação técnica também. O fim da estabilização do sinal locacional para os geradores alcançados pela resolução 117 de 2004, oportunizou a definição de novos mecanismos de cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão para os geradores. Para tanto, a SRT, por meio das notas técnicas 91-92 de abril de 2013, apresentou proposta de regulamento, que também contemplou os seguintes pontos. Primeiro, o descasamento entre o período de contratação no ACR e o de cálculo da TUSTE para os geradores abrangidos pela resolução 267 de 2007. Segundo, a mitigação do risco associado ao custo de transmissão, alocado no preço da energia comercializada pelos geradores. E, por fim, a falta de mecanismos de estabilização de longo prazo para o ambiente de contratação livre. Na 16ª reunião pública ordinária, realizada em 7 de maio de 2013, a diretoria da ANEL submeteu à audiência pública, na modalidade documental, no período de 8 de maio a 6 de junho de 2013, os seguintes pontos. A minuta de resolução normativa que dispõe sobre o novo procedimento de cálculo da TUSTE, que é a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão, que estabelece o valor da TUSTE pelo período de outorga de cada gerador, bem como estabelece regra de transição aos geradores existentes alcançados pela resolução nº 267-2007, nº 117-2004, o que não possua um TUSTE estabelecido. E a audiência pública, senhores diretores, ela também tinha o objetivo de discutir a base de dados preliminar do programa Nodal, a partir das informações consolidadas em 29 de maio de 2013, para a estimativa do cálculo da TUSTE para o ciclo 2013-2014, bem como os dados para a simulação do procedimento de cálculo proposto na TUSTE para os geradores dispostos na nota técnica 92-2013 da SRT. O procedimento submetido à audiência pública estabeleceu que o cálculo da TUSTE pelo período de outorga de cada gerador dá a seguinte maneira. Primeiro, temos que a definição de um TUSTE para cada ciclo tarifário até o fim do horizonte do plano decenal de expansão de energia, a partir da base de dados com a configuração do sistema interligado nacional e os investimentos previstos na expansão da rede básica. Segundo, a adoção de um TUSTE para cada central de geração baseada na média aritmética das tarifas obtidas no item A, desconsiderando as calculadas para ciclos posteriores ao da vigência de sua outorga. E, por fim, a atualização monetária da TUSTE nas centrais de geração a cada ciclo tarifário por meio do índice de atualização de transmissão, o IAT. Esse procedimento baseou-se no entendimento de que o cálculo da TUSTE, em vez de uma sequência de TUSTE, proporcionaria mais clareza e simplicidade ao empreendedor de geração quanto à consideração da tarifa no valor da energia e que a compatibilização do período de vigência da TUSTE com o do período de outorga do gerador permitiria que o empreendedor, no âmbito da tomada de decisão sobre seu empreendimento, conhecesse o preço do sistema de transmissão. Dessa forma, o risco e a precificação no valor de comercialização da energia seriam eliminados, ou, no mínimo, muito mitigados. Uma vez que a condição de risco associado ao preço do sistema de transmissão independe do ambiente de contratação de energia, propôs-se que a metodologia de cálculo da TUSTE fosse aplicada a todos os geradores, independente do ambiente de comercialização, se livre ou se regulado. Para que o segmento consumo pudesse se beneficiar da redução do valor da energia pela eliminação do risco associado ao preço do uso do sistema de transmissão, propôs-se que esse segmento assumisse o risco da diferença tarifária entre aquela previamente estabelecida a partir de previsões de crescimento do custo do sistema e efetivamente obtida, quando do cálculo das tarifas do ciclo tarifário para todo o segmento de geração, da mesma forma atualmente prevista pela resolução 267-2007. Com respeito à TUSTE, para novas centrais de geração, a proposta previa o seu estabelecimento nos editais de leilão de energia nova ou nos atos de outorga para os empreendimentos que não fossem vencedores ou que não participassem de leilões de energia nova e seria recalculado utilizando o sinal locacional quando as outorgas fossem objeto de prorrogação ou renovação e também quando as centrais de geração, exceto aquelas vencedoras do leilão de energia nova, alterassem seu ponto de conexão na rede básica ou quando o valor da máxima potência injetável no sistema tenha sido alterado em mais de 10% em relação ao ciclo tarifário anterior. No caso de prorrogação ou renovação da outorga do gerador, propôs-se novo cálculo da TUSTE para reposicionar o gerador frente às alterações topológicas da rede, a entrada de novos empreendimentos de geração e a variação de carga no sistema. Para as centrais de geração vencedoras de leilão de energia nova, independentemente de haver alteração de máxima potência injetável no sistema, a TUSTE permaneceria com o mesmo valor estabelecido à época do certame, mantendo-se o conceito atualmente estabelecido na Resolução 267. Para as centrais de geração que não participaram ou não foram vencedoras de leilão de energia nova, foi proposto um novo cálculo de sua tarifa quando da alteração do ponto de conexão. A manutenção ou a redução do valor de máxima potência injetável no sistema não alteraria a TUSTE estabelecida. Para aumento do valor de máxima potência injetável, no sistema propôs-se que a TUSTE não fosse alterada, caso houvesse aumento de até 5%, que a TUSTE fosse multiplicada pela relação entre o valor, o novo valor e o valor atual de máxima potência injetável no sistema, caso tivesse um intervalo entre 5% e 10%. E, por fim, senhores diretores, que a nova TUSTE fosse calculada para aumento no valor da máxima potência injetável no sistema superior a 10%. Por fim, propôs-se a utilização dos seguintes critérios e procedimentos para o cálculo da TUSTE. Primeiro, o uso da metodologia locacional. Segundo, os valores de que trata o artigo 13 da Resolução 281 de 99, arrecadados por meio de TUSTE. Os montantes de uso do sistema contratados pelo usuário de que trata o artigo 14 da Resolução 281. O rateio inicial dos encargos de uso do sistema de transmissão na proporção de 50% para o segmento geração e 50% para o segmento consumo. O fator de ponderação igual à relação entre o módulo do fluxo de potência ativa na instalação e sua capacidade, no qual o fluxo de potência é limitado pela capacidade da instalação. O valor mínimo de zero para a TUSTE. A utilização das capacidades nominais de longa duração constante do contrato de prestação de serviço de transmissão. A utilização dos custos padrão estabelecidos a partir do banco de preço de referência anel. E a utilização de fluxo de potência com a configuração anual do sistema interligado nacional, considerando o despacho de todas as centrais de geração de forma proporcional ao MUST contratado, de forma a manter o equilíbrio entre a carga e a geração em cada submercado, as instalações em operação comercial e as com previsão de entrada em operação no horizonte de cálculo e os efeitos da etapa de motorização das centrais de geração que não serão modelados. Como forma de aprimoramento do procedimento de cálculo da TUSTE, foram atualizados os custos de reposição para a utilização dos valores de custo padrão do banco de preço de referência anel, homologado pela resolução 758 de 2009, cujo detalhamento foi feito na nota técnica 92-2013 da SRT. Srs. diretores, o procedimento proposto pela ERT previa também a adoção de regra de transição para os geradores existentes. As contribuições encaminhadas no âmbito da audiência pública 40 foram avaliadas e consolidadas pela SRT e constam da nota técnica nº 153 de 2013. E a Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução normativa e a referendou. Esse é o relatório. E eu chamo a área técnica, a SRT, o MAISTER, para promover aqui uma apresentação para melhor introdução do tema aqui no colegiado. Boa tarde a todos. Vou fazer uma rápida apresentação aqui sobre os resultados da audiência pública 40-2013, que tratou do novo procedimento de cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão. No âmbito da audiência pública, nós recebemos 100 contribuições de 25 agentes ou instituições que estão elencadas aí no slide. E as contribuições versaram sobre os seguintes temas. Prazo de estabilização da TUSH para geradores. O mecanismo de atualização da TUSH dessas tarifas que foram estabilizadas. A regra de transição para geradores existentes. O sinal locacional, com pedidos para mitigar ou para intensificar o sinal locacional. Alterações na base de dados que foi colocada em audiência pública. E sugestões de melhoria de texto. Eu vou me dedicar agora um pouco mais a cada um desses pontos. O primeiro ponto é em relação ao prazo de estabilização da TUSH para geradores. A proposta da audiência pública trazia que seria feita uma estabilização durante todo o período de autóquia, independentemente do âmbito de comercialização desses geradores. Como contribuição, nós tivemos tanto por parte do segmento consumo, como por parte do segmento geração, contribuição no sentido de limitar a vigência dessa TUSH estabilizada pelo prazo de 10 anos nos moldes que temos hoje na resolução 267 de 2007. Em análise, a SRT concluiu que devemos manter a proposição original que para novas centrais geradores vencedoras de leilão tenham a vigência da TUSH durante todo o seu período de outorga. E para as centrais geradores que comercializam em ambiente de contratação livre foi aceita a sugestão, tanto do segmento consumo quanto do segmento geração, de que essa TUSH tenha uma estabilização por períodos de 10 ciclos a partir da entrada em operação e recalcula cada 10 ciclos até o fim da outorga. Em relação ao mecanismo da atualização da TUSH para aqueles empreendimentos que foram estabilizados, a SRT propôs que fosse utilizado o IAT, o Índice de Atualização da Transmissão, que pega todos os índices de atualização dos contratos das transmissoras e como contribuição foi colocado que talvez pudesse ser feita uma atualização com um mecanismo similar ao disposto hoje na resolução normativa 117 de 2004, que leva em consideração a variação do custo do sistema e o número de agentes que estão presentes. Em análise, a SRT entendeu que deve manter o índice de atualização da transmissão porque quando nós fazemos uma receita prospectiva, nós já estamos incorporando a nossa RAP ou a variação do custo do sistema e também a quantidade de novos agentes entrantes. Como isso já está considerado, decidimos manter o índice de atualização da transmissão. Em relação à regra de transição para geradores existentes, houve contribuições para, no caso dos geradores que hoje são regidos pela resolução 117 de 2004, de forma que houvesse período de transição e também teve contribuições para que não houvesse transição, isso por parte do segmento consumo e parte do segmento geração, ou pelo menos que houvesse uma transição menor do que a que foi colocada em audiência pública, que era em quatro ciclos tarifários. Em análise, a SRT entendeu que poderia reduzir essa transição para dois ciclos tarifários. Então, sempre vai haver uma transição, mas essa transição, diferentemente do que foi proposto, em vez de quatro ciclos tarifários, serão somente dois. Para os geradores hoje alcançados pela resolução 267 de 2004, ou seja, os de leilão que já tem tarifa estabilizada, foi solicitado em audiência pública pelos agentes que houvesse ou um recálculo e estabilização da TUSH até o fim da outorga, fim do período de estabilização, ou então que houvesse um recálculo a cada dez ciclos tarifários. Como teve pedido tanto por parte do segmento consumo quanto por parte do segmento geração, a SRT entendeu ser razoável que houvesse um recálculo específico para esses geradores, que hoje já tem tarifa estabelecida pela 267, ao final do seu período de estabilização, e esse recálculo aconteça a cada dez ciclos tarifários até o fim da outorga desses geradores. Em relação ao item do sinal locacional da TUSH, houve contribuições para que esse sinal locacional fosse intensificado, e contribuições no sentido de eliminar o sinal locacional. Entendemos que o sinal locacional deve ser mantido, e nós não estamos propondo nenhuma alteração àquilo que já havia sido aplicado desde a resolução 117 de 2004. Em relação à base de dados, houve uma contribuição para que mantivesse a desoneração da RAP decorrente da medida provisória 579 de 2012 somente ao segmento consumo para sempre, digamos assim, sem término, e que também não fosse considerado o custo de reposição de equipamentos. A SRT se limitou a manter a decisão da diretoria, conforme a resolução 523 de 2012, que alocava o custo da desoneração da RAP exclusiva ao segmento consumo, somente até o ciclo 1415. Em relação ao custo de substituição de equipamentos, entendemos que ele deve ser mantido e que deve ser contemplado no cálculo das RAPs prospectivas. Então, por fim, de maneira sucinta, quais foram as propostas após a análise de contribuição em relação ao cálculo da TUSH? Que novos geradores participantes de leilões de energia nova, que seja mantida a proposta original da audiência pública, ou seja, estabilização da TUSH com vigência durante todo o prazo de outorga desses geradores. Para geradores existentes e alcançados pela resolução 267 de 2007, entendemos que após o fim do período das tarifas já publicadas, que nova TUSH possa ser estabelecida pelo período de 10 ciclos tarifários e, assim sucessivamente, até o fim da outorga. Para geradores que não comercializam energia no ambiente de contratação regulada, de acordo com o que foi proposto pelos agentes em audiência pública, foi, então, colocado a estabilização com validade por 10 ciclos tarifários e novo recalculo a cada 10 ciclos até o fim da outorga. Em relação à transição, foi estabelecido um período de transição de dois ciclos sempre que houver alteração dos valores de TUSH. Por fim, vale ressaltar que nós temos como proposição a revogação das resoluções 117 de 2004 e da resolução 267 de 2007. Obrigado. A sustentação oral será feita pela senhora Camila Schott, representante da Abrace. Boa tarde, senhores diretores. Eu vou falar em nome da Abrace. A princípio estava previsto para o senhor Paulo Pedrosa vir fazer essa apresentação, mas a gente está tendo a nossa reunião mensal de conselho, ele teve que ficar lá coordenando, não pode vir. Esses são os nossos associados, nós somos a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e eu não poderia avançar para a nossa apresentação sem antes deixar registrado aqui o posicionamento da Abrace e a satisfação da Abrace em relação ao trabalho realizado por essa agência, em relação à qualidade do serviço prestado pela diretoria e pela área técnica da agência. Ainda assim, a gente não pode se furtar de vir aqui e reforçar um pleito que a gente fez durante a nossa contribuição e que trata justamente da equalização da RAP entre geração e consumo a partir de 2015, do ciclo 2015-2016. Aqui a gente tirou um trecho da nota técnica número 92 de 2013 que mostra esse movimento que está acontecendo entre o ciclo 2013-2014. e 2014-2015, a RAP para os consumidores é menor e é menor em decorrência do benefício da antecipação do vencimento das concessões de transmissão que aconteceriam em 2015 para 2013, para início de 2013. Só que a partir de 2015-2016, há então a igualdade novamente entre a receita anual prospectiva do segmento de geração com o segmento consumo. Nos parece que a proposta da ANEL decorre do entendimento de que o tratamento que o governo deu para as concessões de transmissão a partir da MP 579 havia estabelecido que apenas a antecipação do benefício seria destinada exclusivamente aos consumidores. E que então, a partir desse momento, a partir de 2015, no prazo previsto na legislação para o vencimento, não haveria um comando legal e explícito definindo a alocação desses benefícios apenas aos consumidores. Conforme essa lógica, a partir então de 2015, a modicidade das tarifas de transmissão iriam favorecer, ou irão favorecer igualmente a consumidores e geradores, seguindo, portanto, a alocação normal do risco associado à variação do custo de transmissão. Na prática, o que está acontecendo, o nosso entendimento é que parte deste benefício para os consumidores, em particular os consumidores livres, vai deixar de existir a partir do ciclo 2015-2016. O nosso entendimento é que a interpretação da agência traz uma grande perda aos consumidores. E mais do que isso, ela traz um desequilíbrio entre mercado livre e mercado cativo, na medida em que o mercado cativo vai capturar a parte dessa redução dos geradores com as concessões renovadas. No caso do mercado livre, isso não está tão claro. E esse desequilíbrio, ele contraria inclusive a política definida pelo governo quando anunciou a medida provisória 579 e assegurou que o benefício na redução da transmissão seria o mesmo para o mercado livre cativo. A gente apresenta aqui um trecho da cartilha divulgada na época do lançamento da MP, onde fica muito clara a posição do governo de que a redução dos encargos e das tarifas de uso do sistema de transmissão para o mercado livre seria o equivalente do mercado regulado. A gente aproveita para alertá-los também de que a proposta que está sendo votada aqui tende a promover ganhos extraordinários para alguns geradores, em particular aqueles que estão vendendo energia no mercado livre e não têm a tarifa fixada. O nosso entendimento é de que essas mudanças recentes no setor elas estiveram focadas em promover a modicidade para os consumidores e a competitividade da economia com mudanças estruturais e com efeitos de longo prazo, e não com efeitos que iriam acabar em 2015. Nos parece claro também que essa era a posição do governo. A gente tirou aqui um trecho da exposição de motivos da MP 579, onde o governo deixa claro que o objetivo de viabilizar a redução do custo da energia elétrica para o consumidor brasileiro e também tornar o setor produtivo ainda mais competitivo. Portanto, para nós não há dúvidas de que este era um benefício que deveria exceder ao período de 2015. Por causa da grande indústria no mercado livre, há o entendimento de que a política ainda foi ineficaz no sentido de que não destinou a esse segmento a energia das concessões de geração que foram antecipadas. Para esses consumidores, restou apenas a redução dos encargos e a redução do custo do transporte. E a ANEL agora, com essa regulação, está retirando parte deste ganho a partir de 2015. Aliás, apesar de promover a rateia dos benefícios em 2015, a proposta tem efeitos imediatos, porque é considerada no congelamento da tarifa dos geradores. Acho que há um consenso em que o setor mergulha em incertezas, em incertezas decorrentes da judicialização de temas importantes, como a resolução CNPE 03. E por isso a gente vem aqui e abraça e apela a ANEL para que não promova mais uma linha de tensão no mercado e que evite um conflito desnecessário. A gente entende que o processo tem que ser corrigido e o procedimento de cálculo da poste tem que ser feito de forma a favorecer os consumidores, conforme estava previsto na MP 579. Se, por hipótese, a ANEL entende que o governo não registrou claramente as suas intenções no texto das medidas legais adotadas, e que, portanto, a regulação deveria seguir o padrão que vinha seguindo antes da MP 579, e que essa postura pode contribuir com o aperfeiçoamento das regras futuras, a gente gostaria de tomar a liberdade e fazer um alerta de que entendemos que este não é o caminho que contribuirá para redefinir, para reafirmar a independência do regulador. Ao contrário, a gente entende que vai ser um desserviço ao setor em um momento bastante delicado. A BRAS agradece a possibilidade de se manifestar aqui, e dar atenção aos senhores, e reforça a qualidade do serviço da agência e até um certo constrangimento de fazer essa defesa, mas é um tema muito importante para os nossos associados, que já saíram desse processo sem as concessões de geração e que estavam entendendo que teriam benefício das concessões de transmissão no longo prazo e que agora estão sendo pegos de surpresa nesse processo. Agradeço a todos. Procuradoria. Procuradoria já se manifesta aqui nos itens 10, 9, 8 e 7, que dizem respeito ao estabelecimento de tarifas no segmento de transmissão. O item 10, essencialmente, é esse que trata da fixação da metodologia, que está previsto ali no artigo 3º, inciso 18, tanto para estabelecimento das tarifas de uso do sistema de transmissão como de distribuição, incluindo aqui a TUS de G. O fundamento também é no artigo 29, inciso 5º, da lei 8, 9 e 8 e 7, e os artigos 14 e 15 da lei 9, 4 e 7, que trata do regime econômico financeiro do serviço de energia elétrica. Só chamando a atenção o item 8, que diz respeito à tarifa de Itaipu, que o fundamento está na lei 5.899 e na lei 2.111. As minutas de resolução foram examinadas pela Procuradoria, sob as pernas de legalidade, e estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. A audiência pública 40, ela recebeu 100 contribuições de 25 instituições e agentes do setor elétrico. A avaliação individual das contribuições, ela consta da nota técnica 153 de 2013 da SRT, e devem ser acatadas por essa diretoria. Passa-se a análise das principais contribuições relacionadas na audiência pública, fundamentada na nota técnica 153. As contribuições abordam, basicamente, senhores diretores, os seguintes temas. Pode se agregar aqui em seis grandes temas. Primeiro, o prazo de estabilização da TURT para geradores, onde obtivemos 27 contribuições. Segundo tema, mecanismo de atualização da TURT, onde houveram 12 contribuições. Regra de transição, recebemos 27 contribuições. Sinal locacional, foi objeto de 7 contribuições. Alterações na base de dados, 18 contribuições. E sugestões de melhoria de texto, 9 contribuições. Então, sobre o prazo de estabilização da TURT para os geradores, nós temos que a proposta submetida à audiência pública previa a estabilização do sinal locacional pelo período da outorga dos geradores. E, ao se estabelecer um valor de TURT com validade durante toda a outorga, o acesso ao sistema de transmissão tornasse-ia um dos itens com valores conhecidos desde o início do processo de implantação do empreendimento e sem variação ao longo de sua vigência. Foram recebidas, senhores diretores, 27 contribuições, tanto do segmento de geração, quanto do segmento de consumo, no sentido de limitar a vigência da TURT pelo prazo de 10 anos para os ambientes de contratação livre e regulado. Tal pleito foi justificado pelo prazo superior ao horizonte dos estudos de planejamento. Para as novas centrais de geração vencedoras do leilão de energia nova, a SRT entende, com o que se concorda, que o período de estabilização da TURT deve ser mantido por toda a outorga a fim de compatibilizar com o período de vigência do CCAR. Dessa forma, a TURT precificada no leilão de energia e paga pelo comprador no preço estabelecido no CCAR não varia. Da mesma forma que não varia o preço de energia estabelecido no CCAR. Assim, o risco associado à precificação do custo de transmissão é alocado ao comprador. Para as centrais de geração existentes, vencedoras de leilão de energia nova, entende-se razoável a proposta de haver nova estabilização por 10 ciclos tarifários após o período de estabilização definido conforme a Resolução Normativa 267. Novos períodos de 10 ciclos com a tarifa estabilizada deverão ocorrer até o fim da outorga. A alteração de tarifas será feita por meio de um período de transição de 2 ciclos tarifários. Para os geradores que não comercializam energia no ACR, fundamentada nas contribuições recebidas tanto dos geradores quanto dos consumidores do mercado livre, propõe-se a diminuição do prazo de validade da TURT em função das características de menor prazo de contratação associado ao ambiente de comercialização livre. Dessa forma, a TURT calculada será estabelecida para o período de 10 ciclos tarifários, então fica acatado esse grande pleito aí da audiência pública, iniciados no ciclo de previsão de entrada em operação comercial da central de geração. Caso seja antecipada a entrada em operação do empreendimento, antecipa-se também a aplicação da TURT estabelecida. Após esse novo período, novas estabilizações serão efetuadas por 10 ciclos até o fim da outorga. Então aqui também já fica consignado como será tratado após o vencimento dos primeiros 10 ciclos. A alteração da tarifa será feita por meio de um período de transição de 2 ciclos tarifários. Sobre o mecanismo de atualização da TURT, foi proposto que o valor da TURT fosse reajustado a cada ciclo tarifário pelo índice de atualização da transmissão, IAT, calculado pela composição do índice de reajuste dos contratos de transmissão associado às instalações da rede básica em operação a cada ciclo tarifário. Dessa forma, o crescimento da rede e de seus usuários é considerado quando dá prospecção da RAP e a atualização acompanha o reajuste da RAP e das transmissoras. Houve 12 contribuições solicitando que o fator de atualização fosse feito nos moldes da Resolução 117-2004 e foi alegado que o IAT não reflete o custo real da expansão da rede. O fator de atualização de que trata o artigo 5º da Resolução 117-2004 tinha como princípio atualizar o sinal locacional estabilizado em função da expansão do sistema de transmissão e da entrada de novos geradores ao longo do ciclo tarifário. A proposta colocada em audiência pública já contemplava a expansão do sistema de transmissão e entrada de novos usuários na composição da TURCH por meio da RAP prospectiva e da base de dados considerando a atualização monetária por índice que acompanha os reajustes dos contratos de transmissão. Assim, senhores diretores, não é adequado que o reajuste da tarifa que já inclui o efeito da variação da rede seja realizado por meio de índice que reflita essa variação. Sobre a regra de transição para os geradores tem-se que para os geradores existentes foi proposta na audiência pública 40 regra de transição da seguinte forma que para geradores alcançados pela Resolução 267 a última tarifa da sequência tarifária dos geradores que possui um TURCH definido na Resolução 267 fosse estendida até o fim da outorga de forma a manter as condições iniciais pactuadas quando seu estabelecimento. Com isso, após o fim da sequência tarifária estabelecida pela 267 esses geradores teriam apenas TURCH a ser aplicada até o fim da outorga atualizada pelo IAT. Para geradores alcançados pela Resolução 117 de 2004 fosse aplicado um mecanismo de transição para que ao longo de cinco ciclos tarifários haja convergência entre o valor atual da TURCH e aquele calculado a partir do novo procedimento. E para geradores com outorga que não tenham TURCH estabelecida essa tarifa fosse estabelecida no ciclo tarifário previsto para sua entrada em operação. Houve contribuição do segmento consumo e geração para que não fosse aplicado período de transição para os geradores alcançados pela Resolução 117. Também foi sugerido que caso não fosse eliminada a transição o seu período fosse diminuído para o caso de geradores alcançados pela Resolução 2007 foi proposto então o recalco da TURCH ao final da sequência tarifária publicada para cada gerador. Em ambos os casos, os agentes se baseiam na premissa de que tanto para os geradores do ACR como para os do ACL já é previsto o fim do período de estabilização da TURCH. Dessa forma, foi possível aos empreendedores estimar e precificar a alteração da tarifa. Também enfatizam que para os geradores do mercado regulado a regra de transição produz alterações da percepção do risco existente à época do leilão com relação à previsibilidade de custos. Houve contribuição para que os geradores alcançados pela 267 tivessem sua TURCH recalculada após o fim do período de estabilização e posteriormente estabilizada até o fim da outorga desses geradores com atualização pelo IAT nos moldes da proposta submetida à audiência pública. Sobre esse tema, também houve contribuição do segmento de geração para que os geradores alcançados pela 267 tivessem suas tarifas recalculadas após o fim da estabilização por novo período de 10 ciclos tarifários nos moldes da 267. Entende-se razoável a existência de período de transição sempre que houver alteração de valores de TURCH. Isso ocasionará menor volatilidade e elevará ao incremento da previsibilidade dos custos envolvidos. Por essa razão, propõe-se que a transição ocorra mas em tempo menor, ou seja, dois ciclos tarifários. Ressalta-se que a transição ocorrerá em todos os casos em que uma central geradora tenha TURCH vigente e uma nova TURCH for calculada seja em razão do fim do período da estabilização seja pelo aumento da máxima potência injetável no sistema acima de 10% ou pela prorrogação e renovação de outorga. Para os geradores com... Aqui só registrar também mais um avanço na audiência pública a maneira como conduzimos a transição. E para os geradores com tarifa estabelecida conforme a resolução de 2007 a regra estabelece o cálculo anual da TURCH após o ciclo de tarifa já publicado. Foi proposto na audiência pública que a última tarifa fosse mantida até o final da outorga. As contribuições tanto do segmento de geração quanto do segmento de consumo foram no sentido de realizar novo cálculo de tarifa ao fim do período da TURCH já publicada. Tais contribuições devem ser acolhidas pois se entende razoável que nova TURCH seja calculada ao fim da vigência das tarifas já publicadas. Essa TURCH será estabelecida para o período de 10 ciclos tarifários. Após esse novo período novas estabilizações serão efetuadas por 10 ciclos até o fim da outorga e a alteração de tarifa será feita por meio de um período de transição de 2 ciclos tarifários. No que diz respeito ao sinal locacional a Lei nº 10.848 de 2004 alterou a Lei nº 9.427 de 1996 e estabeleceu que a NEL deveria utilizar sinal locacional na definição das tarifas de uso do sistema de transmissão. Assim, na proposição colocada em audiência pública não foi alterada a forma de aplicação do sinal locacional aos agentes. Foram recebidas sete contribuições para a alteração da forma de aplicação do sinal locacional. As solicitações incluíram a intensificação do sinal locacional por meio de eliminação de critérios de despacho por submercado de maneira que os custos associados à linha destinadas a interligação a interligações entre os submercados fossem distribuídos de forma locacional. Os agentes entenderam que as interligações que antes tinham somente função de otimização energética atualmente são fundamentais para o atendimento da carga para o submercado. Com o mesmo intuito de intensificar o sinal locacional foi proposto a eliminação dos fatores de ponderação justificada pela necessidade de estimular a eficiência da decisão de alocação dos geradores e carga. E também houve contribuição para a aplicação da tarifa selo, ou seja, eliminar o sinal locacional no cálculo tarifário. A metodologia de cálculo da TUST determina uma série de mecanismos, dentre eles o uso do fator ponderação e o despacho para o submercado com o objetivo de diminuir a volatilidade tarifária inerente a um sistema que se expande continuamente, possui número crescente de novos usuários e tem uso de sinal locacional como premissa estabelecida em lei. Sendo assim, foram feitas simulações de intensificação do sinal locacional conforme as contribuições apresentadas e identificou-se as alterações a maior ou a menor para o segmento de geração podendo chegar da ordem de 270% com o uso do submercado único e 180% para a eliminação do fator de ponderação. Aliado a esses fatores, ainda há forte aumento da dispersão tarifária. Atualmente, no horizonte do PDE, essa dispersão já atinge valores da ordem de 4.000%. Com aumentos significativos para os geradores do submercado nordeste com utilização do submercado único e aumentos significativos para o submercado centro-oeste sudeste com a eliminação do fator de ponderação. Assim, entende-se que deve ser mantida a forma de aplicação do sinal locacional sem intensificá-lo e sem eliminá-lo diante do que tivemos aí dos estudos da área. Sobre a base de dados, por meio da nota técnica 92, foram apresentadas as premissas para a construção da base de dados para o novo procedimento de cálculo da TURCH a partir do ciclo tarifário 2003-2014 e 18 contribuições apresentando adequações a essa base de dados. E aqui destaca, senhores diretores, os seguintes pontos. Foi pleiteado ajustar a rede, foi ajustada a rede modelada pelo ONS e pelo EPE de forma a compatibilizar as bases de dados bem como alterações de parâmetros de rede. avaliar os resultados tarifários encontrados no âmbito da P40. A SRT analisou os dados encaminhados pela BRASI e identificou que os efeitos percebidos pelos consumidores livres levam em consideração não somente o aumento da TURCH, como também o valor do encargo de conexão, o qual foi impactado pela medida provisória 579. Assim, o encargo total pago por cada consumidor apresenta impacto diferente daquele analisado somente com a variação da TURCH. Além disso, deve-se considerar que a TURCH dos consumidores livres verificada na proposta de audiência pública possui valor inferior àquela homologada na resolução 1316 de 2012. Por fim, deve-se considerar que a TURCH fora do horário de ponto é afetada pela regra de transição prevista na resolução 399 de 2010. Na audiência pública, PTO se considerar os efeitos de motorização de centrais de geração. Foi proposto um novo texto pela área para melhorar o entendimento e firmar que os efeitos das etapas de motorização não são considerados somente para o cálculo da TURCH da própria usina a ser motorizada. Para as demais, há consideração da motorização por ciclo tarifário, conforme pode ser observado na base de dados disponibilizada na audiência pública para empreendimentos como a OHS Santo Antônio e a OHS Giral. Representar a usina São Luís do Tapajós. Foi corrigida a representação da usina do submercado Sudeste para o submercado Norte. Pretearam os agentes utilizar custos padrão correspondentes a diferentes tipos de linha de transmissão e por nível de tensão. Tão como forma de aprimoramento do procedimento de cálculo da TURCH, foram atualizados os custos de reposição para a utilização dos valores do custo padrão no banco de preço de referência ANEL, homologado pela resolução 578-2009. A adoção de custos padrão por nível de tensão, portanto, é premissa adotada na base de dados do programa Nodal. A proposição será estudada para futuros aprimoramentos da base. Preteou-se desonerar a RAP decorrente da medida provisória 579-2012. Temos que o normativo proposto leva em consideração a decisão que subsidiou o cálculo extraordinário da TURCH, conforme a resolução 523-2012, na qual se estabeleceu que, para cada determinação dos valores da RAP, deveriam ser observados os efeitos da medida provisória 579. Logo, senhores diretores, dessa maneira, até o ciclo 2014-2015, a desoneração da RAP, decorrente da decisão do poder concedente de indenizar ativos ainda não depreciados em 2012, deve ser alocada aos consumidores, que é o que fizemos. Assim, o cálculo da TURCH para cada gerador considera, nos ciclos tarifários 2003-2014 e 2014-2015, o efeito da indenização do poder público exclusivamente para o segmento consumo. E aqui que é o ponto de divergência externado pela representante da Abrace, onde foi alocado esse desconto integralmente para os consumidores no período de transição e o pleito da Abrace é que se perpetue esse desconto. Considerar o custo de substituição do equipamento na RAP e prospectiva. houve contribuição para que não fosse utilizada a previsão de substituição de equipamentos na prospecção da RAP em face de sua incerteza quanto ao momento de substituição. A estimativa utilizada na proposta em audiência pública baseou-se nas informações de entrada em operação comercial das instalações das transmissores e a vida útil regulatória dessas instalações. Foi identificado que aproximadamente 48% das instalações vinculadas às concessões de transmissão prorrogadas já estão com sua vida útil regulatória esgotada. Até 2022 outros 20% das instalações atingirão o fim de sua vida útil regulatória. Dessa forma a minimizar os efeitos da substituição o montante total foi rateado igualmente na prospecção da RAP por 7 ciclos tarifários com início em 2015 e 2016. Pleiteia os agentes representar os ativos de transmissão considerados nos arquivos de custo. a TRA os ativos de transmissão que foram doados ou transferidos sem ônus à concessionária de transmissão e classificados como rede básica serão representados no arquivo TRA para proporcionalizar os custos da rede básica as instalações de uso exclusivo não constam do arquivo TRA Sobre os aprimoramentos a norma senhores diretores que advindos da audiência pública 40 nós temos que como resultado da análise das contribuições recebidas nessa audiência propõe-se os seguintes aprimoramentos à proposta normativa para contemplar cálculo da TURCH para geradores que não comercializam energia no ambiente de contratação regulada com validade por 10 ciclos tarifários após esse período novas estabilizações serão efetuadas por 10 ciclos tarifários até o fim da outorga cálculo de nova TURCH para os geradores existentes alcançados pela 2007 ao fim da vigência das tarifas já publicadas essa TURCH será estabelecida para o período também de 10 ciclos tarifários e após este novo período as novas estabilizações serão efetuadas por 10 ciclos tarifários até o fim da outorga o estabelecimento de período de transição em 2 ciclos tarifários sempre que houver alteração de valor de TURCH e essa transição vale tanto para agora como também para o término do período de 10 ciclos ademais propõe-se a manutenção da proposta de estabilização por todo o período de outorga da TURCH e novas centrais de geração vencedora dos próximos leilões de energia nova conclui-se portanto que a minuta de resolução proposta pela SRT está em condições de ser aprovada pela diretoria desta agência a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48500 03868 2012 título 21 voto pela emissão de regulamento com uma minuta anexa que estabelece um novo procedimento de cálculo para as tarifas de uso do sistema de transmissão a TURCH é o voto antes de iniciarmos a discussão senhor diretor geral gostaria só de parabenizar a área vejo que tem vários representantes da área aqui no plenário tanto a SRD e a SRT mas na pessoa do superintendente da SRT o Júlio destacar a dedicação que tiveram seguindo até uma recomendação que dei quando fui sorteado relator da matéria que exercessem ao extremo com as associações envolvidas a negociação que os recebessem recebessem os pleitos e que a gente pudesse ter clareza desses pleitos e contra-argumentar esses pleitos e esse trabalho foi feito a exaustão com todas as associações mas sobretudo eu destaco aqui a APINE e a ABRACE importante ressaltar como a própria representante da ABRACE fez o zelo profissional com o que foi empregado na análise no assunto realmente complexo em discussão torneio também fazer aqui reforçar as palavras tanto da representante da ABRACE do diretor André e do senhor em relação ao trabalho da área segue essa linha que nós temos feito nós temos seguido de preservar a alocação de risco embora a ABRACE traga a sua insurgência que manifesta desde a nossa revisão tarifária extraordinária da transmissão no sentido de que essa redução do custo da transmissão deveria ser alocada integralmente aos consumidores a nossa decisão foi tomada anteriormente no sentido de que essa redução de custo era algo previsível e a redução do custo da transmissão naquilo que previsível fosse ela deveria ser alocada a todos os usuários então a proposta que traz a área e o voto que traz o diretor André segue essa linha e vale destacar isso além de um trabalho que segue nossa tendência de preservar a alocação de risco também procura na medida do possível a proposta inicial era que houvesse estabilização por 30 anos de todas as tarifas mas isso não entendeu-se que não era o mais adequado mas procura na medida do possível dar uma maior segurança uma maior previsibilidade no cálculo do custo da transmissão de maneira fazer com que os preços de venda de energia elétrica não sejam pressionados por essa incerteza associada ao custo da transmissão então caminha o nosso regulamento no sentido de eliminar custos de transação na medida em que dota esse custo pelo menos de uma maior previsibilidade reduzindo a incerteza então parabenizar o relator pelo trabalho e a área e de fato o assunto da Abraça foi uma discussão difícil que travamos mas já travamos e seguimos essa linha de preservar a alocação de risco e que diretor-geral só mais uma observação reforçando as palavras do diretor Julião quando abrimos a audiência pública abrimos com a melhor de nossas convicções e a área sustentava com certa segurança até em reunião técnica que fizemos com a diretoria prévia a abertura da audiência pública que o adequado era 30 anos então é importante registrar nesse momento para toda a sociedade a efetividade da audiência pública realizada pela ANEL tanto o representante dos geradores como o representante dos consumidores nas fases que tivemos de discussões comprovaram que o mais adequado e que traia mais segurança para o processo era de 10 anos e diante das discussões feitas nós evoluímos aprimoramos o nosso regulamento e retratamos hoje aqui no instrumento que está sendo objeto de aprovação a reflexão proveniente da audiência pública que conduz uma mudança importante nos termos da norma posta em audiência pública é importante essa questão que a abrade menciona de que a política na medida em que foi editada a medida provisória na questão da renovação das concessões tinha como propósito realmente a redução do custo para a indústria e melhorando a competitividade da indústria sem dúvida nenhuma isso era um propósito entendemos que isso está preservado aqui se trata apenas da intensidade dessa questão conciliando essa questão com a questão do sinal locacional como foi colocado e de fato é evidente que tinha uma legítima expectativa de que não com relação a antecipação mas certamente com relação a renovação das concessões quer dizer o vencimento das concessões que haveria ali certamente uma expectativa de redução do custo tanto para o consumidor como para o gerador e portanto como disse o Dr. João já naquela fase da regulamentação dessas medidas nós discutimos bastante essa questão entendemos ser legítimo alocar essa questão de uma maneira equilibrada entre consumo e geração também para respeitar aquela legítima expectativa e certamente é de se imaginar que isso tenha sido precificado desse redução de custo não se podia vamos dizer assim definir a intensidade da mesma que certamente ela ocorreria eu entendo que é absolutamente legítimo ok não tendo mais discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator procurando que a diretoria decidiu pela emissão de regulamento com vistas a estabelecer novo procedimento de cálculo para a tarifa de um sistema de transmissão TUS na forma da resolução proposta próximo item TUS 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 Obrigado.